Salve, rapaziada. Galera, eu tô jogando aqui a Preg Tale, né? Essa nova versão aí. Cara, eu achei um absurdo, velho. Deixa eu abaixar o volume aqui. Eu achei um absurdo que o jogo ele não tem no idioma português, cara. Só tem a legenda. Pô, isso aqui é um absurdo, cara. Tudo bem, tô jogando aqui na assinatura, ok. Mas o cara no Playstation tá jogando, tá pagando 300 reais pra jogar esse jogo aqui. Eu tô jogando no dia do lançamento. O dia do lançamento foi hoje, foi dia 18. Pô, mano. Ó isso aqui, velho. O jogo tá aqui em idiomas. Não tem como... O idioma de texto, cara. Né? Tem várias línguas. Ok, a legenda. Meu, acabei de fazer uma merda agora. Botei em Aramaico. Ah, tá. Voltou. Tem várias legendas aqui, ó. Ok, português. Top. Aí você vai em idiomas de fala, né? A fala do personagem. Inglês, francês, alemão, espanhol. Mano, tem chinês. Tem chinês, mano. Mas não tem português. Cara, isso eu acho um absurdo. Sabe por quê, mano? Porque, tipo, um jogo vendendo a preço cheio. Principalmente no Playstation. Esse jogo no Playstation, ele tá custando 300 reais, mano. Entendeu? Eu tô jogando pelo serviço de assinatura aqui. Ok. Mas mesmo assim, cara. A versão que tá aqui, ó. A versão do jogo, ó. Ó. Cara, eu achei um absurdo, velho. Eu comecei o jogo aqui, velho. Botei em português e comecei. Né? Eu achei um absurdo, mano. Pô, um jogo vendido no nosso país. Praticamente, porra. Pelo preço mundial. E, tipo, assim, cara. Sei lá, mano. Eu tô meio puto porque eu tô jogando no Xbox, né? E já tô meio puto. Imagina se eu tivesse pago por esse jogo aqui preço cheio. 300 reais. Eu ia ficar mais estressado ainda, velho. Pô, eu acho, tipo assim. Eu acho um abuso. Enquanto a galera fica fazendo guerrinha de console aí, né? Guerrinha de console pro besteira. Pautas muito mais importantes é essa. Muito mais importantes são essas aqui. De você ter um jogo ainda em pleno 2022. Quase 2023. Jogos aqui no nosso país sendo lançados, porra. Sem uma dublagem, mano. Isso é um absurdo, velho. Ah, eu vou ter que ver em português. Vou ter que ver essa merda em espanhol, mano. Ah, mas faz em inglês. Mas eu sou nativo do Brasil. Eu quero o jogo na minha língua. Já que eu compro ele aqui. Já que ele disponibiliza na loja aqui. Tudo bem, mano. Eu tô pelo serviço, mano. Tô pelo serviço aqui Game Pass, né? Por isso que eu assino o serviço, né? Mas eu fico com pena do cara que tá no Playstation, cara. Fico com pena. Eu tenho o PS4 aqui também. Poderia ligar o PS4 e ir lá pagar 30 centão, mano. Tudo bem. Tô jogando pelo serviço, ó. Pô, mano. Mas mesmo assim, né, velho. Isso é um abuso, cara. Vê os caras ficarem brigando por guerrinha de console. Olha os caras que tinham exigido isso aqui, ó. Eu sou assinante Ultimate, mano. Top. Mas e o cara que joga no Playstation? Pô, brincadeira, mano. É isso que vocês têm que reclamar, cara. Se não começar a exigir, eu, depois que eu jogar aqui, eu vou tentar entrar em contato lá. E vou mandar um e-mail pra eles lá. Ou perturbar de alguma forma. Ó, ao invés de vocês ficarem brigando no canal por causa de videogame, vocês têm que perturbar a desenvolvedora a trazer recursos. O jogo lançou agora. Lançou agora. Lançamento. Foi ontem o dia do lançamento. Foi ontem. Foi ontem, não. Foi hoje. Dia 18 hoje, mano. Dia 18 hoje. Foi lançado ontem. Eu botei pra baixar durante a madrugada. Agora eu parei pra jogar. Aqui, ó. O dia do lançamento. Hoje é dia 18, ó. Agora eu vou jogar o jogo em espanhol, mano. Você é louco, mano. É, rapaziada. Depois eu vou mandar um e-mail lá pra... Pedindo... Pedindo o menu em português. Tudo em português. Tanto a legenda como a dublagem, mano. Pô, a minha experiência não vai ser completa, mano. Ficou com pena dos caras que jogam no Playstation, cara. Não tô zoando, não. Entendeu? Em vez de ficar fazendo guerrinha de console por um monte de besteira, velho. A gente deveria ver isso aqui, ó. Né? Exigir mais. Galera, né? Entenda. Se a comunidade game não se unir. Esquece Playstation. Esquece Xbox. Esquece Nintendo. Esquece PC. Tô falando da gente começar a exigir. O jogo foi lançado pro nosso país. Né? Tem chinês, mano. Mas não tem português. Pelo amor de Deus, mano. Pô, o Brasil é um dos mercados emergentes. Não tem português no nosso idioma aqui, mano. Cê é louco, velho. Tô estressadão, mano. Perdi até a vontade de jogar esse game aqui, velho. Perdi até a vontade, mano. Vou dar uma jogada aqui, pô. Tô quase tirando, mano. 50 GB do meu dispositivo, mano. Perdi até a vontade, mano.